É porque a pessoa tem depressão, é por isso que ela bebe? Não. Depressão é uma doença separada, diferente, diferente, paralela. Pode ter junto, pode não ter. Não é a mesma coisa, são coisas diferentes. Uma pessoa que bebe pode ficar triste, porque vai estragando a vida. E ela pode se sentir deprimida, porque ela não reconhece que o problema é o álcool. E pode beber mais por conta disso. Mas isso pode ser só e exclusivamente o alcoolismo. Não precisa ter outras coisas. Vitor, mas ele tem traumas de infância. Não interessa. O alcoolismo passa a ser uma entidade, um problema separado, um problema diferente, um problema independente do resto. Depressão, problemas familiares, outros, da infância, vamos dizer assim, podem ter uma relação com isso distante. Pode piorar um pouco um caldeirão que já está fervendo. É um graveto dentro de uma churrasqueira. Não é o que define, mas isso pode acender mais o pavio. Só que mais muda são fatores sociais. E aí eu vou te falar alguns sintomas que podem parecer para você, que talvez você enxergue, que talvez você não entenda que isso são sintomas de alcoolismo. Por exemplo, a pessoa começa a ser mais forte para o álcool. Poxa, o meu esposo, Vitor, eu acho que ele não é alcoolista, porque eu não vejo ele muito bêbado. Eu não vejo ele muito com sinais de embriaguez. Aí o que acontece? Isso é comum, isso faz parte. É um fenômeno chamado de tolerância. Aumento da tolerância. É a mesma coisa. Pensa o seguinte, se você começasse a perder a sensibilidade à sua mão no calor do fogão, o que ia acontecer? Ah, você está mais forte para o calor? Coisa nenhuma. Coloca a mão no fogo. Imagina se você não sentisse a mão queimar. Ela ia desintegrar, ela ia derreter, ela ia fazer bolha, ela ia destruir a sua mão. Só que o problema não é que você passou a ser forte para a dor, não. Você passou a ter um problema de sensibilidade. Isso é um problema. Então, ser mais forte para o álcool é ser mais fraco para o álcool.